Salve, salve amigos e seguidores do canal Carros em Detalhes, como Anderson Barbosa, sejam todos muito bem-vindos! Hoje eu quero mostrar uma exclusividade aqui para vocês, Toyota GR Corolla 1.6 Turbo 2024 versão Core. Esse carro que está exposto aqui na Toyota Barigui, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. O hatch esportivo chega no Brasil apenas com 99 unidades. Agora restam as 30 últimas desse lote, Launch Edition. Ele foi desenvolvido pelo neto do fundador da Toyota, Sr. Akio Toyoda, e também pela equipe Toyota Gas Racing, que é a linha de divisão de carros esportivos da marca Toyota. Ele conta com motorização 1.6 Turbo, com 304 cavalos, rodas forjadas VBS com freios esportivos com discos 2-piece. Também tração integral, coisa que não conta no seu rival Honda Type-R. Faróis em LED, sistema de segurança Toyota Safety Sense com pré-colisão, ACC, mudança de faixa involuntária, punta-taco eletrônico. Para você que gosta de um esportivo, eu quero mostrar todos os detalhes para você logo após a vinheta. Quero começar mostrando os detalhes do hatch esportivo de entrada, partindo aqui dos seus faróis, que saem aqui da sua lateral, são mais afilados, terminando aqui na parte do capô. Todo sistema de iluminação em LED, luz de condução diurna, que é esse filete menor aqui, que atravessa toda a parte do farol, formando um Y aqui, que também é um indicador de seta quando você direciona aí para o lado esquerdo ou direito. Também canhão de foco projetor com acendimento automático, farol alto e baixo, computativo automático. Todo esse detalhe aqui na parte interior, em Black Piano, que realça essa parte aqui dos faróis. O para-choque, os vincos são bem pronunciados, com um detalhe aqui, com a abertura de ar em preto brilhante. O carro aqui é todo preto, então essas peças aí vão ficar bem sóbrias no modelo. Se fosse uma outra cor, ficava mais aparente. Aqui as entradas de ar são funcionais para justamente restriar o sistema de freios aqui do carro. A sua grade superior com todo esse detalhe também em Black Piano, onde fica localizado aqui o farol de neblina, que é a inscrição GR aqui. Os faróis também de neblina são em LED. Toda a parte aqui com as aberturas de ar em colmeia, as aberturas de ar mais abaixo, acima. Toda a cor predominante aqui é em preto metálico. Entradas de ar aqui também, como vocês podem perceber. E aqui o logo translúcido da Toyota, onde temos os sensores com radar do sistema Toyota S6 Sense, que conta com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária. Ele identifica pedestres, ciclistas e também veículos. Mais acima, na parte do para-brisas, um detalhe aqui com a câmera que vai monitorar para trazer mais segurança. As entradas de ar aqui que são funcionais justamente para resfriar essa parte do motor e os vincos que saem lá de cima do capô, na parte lateral, vindo até a frente. E agora eu quero mostrar o motor do GR Corolla. A sua motorização é 1.6 turbo, com 304 cavalos, com torque de 37.7 kgfm a 6.500 rpm. Ele é um duplo comando de válvulas, 3 cilindros em linha, com injeção direta D4S Toyota. Ele não utiliza correia dentada, e sim corrente de comando com bloco em alumínio. Aqui foram feitas atualizações nos pistões, pois a gente está falando de uma motorização que foi desenvolvida para o Iaris GR, que é um carro aí para rali, para vocês terem noção referente a essa motorização. E nessa atualização, referente a pistão, cilindros, e aqui nesses três cilindros, é tanto que a gente tem esses três pontos aqui com detalhe em carbono, essa parte vermelha, justamente para relembrar que é um três cilindros. Ele foi desenvolvido também com resfriamento, através de multi-jatos de óleo aqui, justamente para a parte de resfriamento aqui dos cilindros do carro. Então nós estamos falando de um carro que foi preparado aqui justamente para as pistas, que tem bielas e também a parte de virabrequins forjados. Turbo Intercooler maior, bem posicionado aqui à frente. Estamos falando de um carro manual, de seis velocidades com engates rápidos, justamente para utilizar no final de semana, no Attack Day. Aqui foi maximizado, o máximo, acredito eu, para justamente o uso de performance. Coletor de ar aqui, que é bem maior. A bateria fica lá na parte do porta-malas, que depois eu mostro para vocês. Tem punta, taco eletrônico e tração integral também, que depois eu vou explicar para vocês. Eu vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo, para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vêm de série no modelo. No capô, não tem manta acústica. Por conta das entradas de ar aqui, que são funcionais, justamente para resfriar a parte do cofre do motor, a aerodinâmica, enfim, toda a parte que realmente deixa detalhes interessantes. Aqui ele tem a manta acústica entre a parte do painel e o motor, se é que você queira que diminui o barulho no interior desse carro, que eu vou continuar mostrando para você. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, a sua curtida, isso ajuda muito no engajamento aqui do canal. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação, mostrando os carros em cada detalhe, eu convido você, se inscreva em nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas. Elas são forjadas da marca BBS, com a pintura em cinza metálica, e os vincos bem aparentes, mais afilados, como vocês podem perceber. O perfil dos pneus, 2, 3, 5, 40, rodas de 18 polegadas. Aqui nós temos freios esportivos, com as pinças aqui, com os detalhes em vermelho. São quatro pistões à inscrição GR, e freios a disco com 14,7 polegadas, com discos 2-piece. Já a roda traseira, a pinça, são com dois pistões, e 11 polegadas, o disco traseiro, também da marca 2-piece. Aqui todo o detalhe, como vocês podem perceber, com a parte aqui, com a caixaria de roda, bem mais alargada. E também aqui, o detalhe com essa parte, com a saída de ar, justamente para trazer mais aerodinâmica, e tirar toda a parte de turbulência, a inscrição GR. Quero abrir a imagem para mostrar aqui a dimensão do GR Corolla, que mede 4,40 metros de comprimento. São 12 centímetros aqui, uvão livre de solo. A saia lateral aqui, justamente com a inscrição GR forte, se tratar de um sistema de tração integral. E aí você tem aqui a opção, que você pode estar utilizando 60 na roda dianteira, 40 na roda traseira, 50 por 50, que é o modo track, ou também utilizar 70 na roda traseira, 30 na roda dianteira. Então, realmente, é um detalhe diferencial aqui para o modelo, que o seu rival, Honda Type-R, não tem essa opção com tração integral. Também aqui a silhueta da primeira porta, até a segunda porta. Aqui na coluna há esse detalhe em preto fosco, mais abaixo aqui do retrovisor também, ele conta apenas com um repetidor de seta aqui, e a cor predominante, como eu falei, é um preto metálico. As maçanetas são na cor do veículo, aqui o detalhe com a coluna B, e na coluna C, e toda a parte em vidro assado, aqui você nota todo o detalhe aqui, em preto fosco. Na parte da caixaria traseira, vocês notem que toda essa silhueta é bem marcante, por quê? Porque essa parte do chassi do carro, ele teve as bitolas maiores. Parte traseira, 90 milímetros, parte dianteira, 60 milímetros, por conta da parte que foi feita no veículo, justamente para trazer mais rigidez. Aqui nesse chassi, dessa plataforma TNGA, que é utilizado do Corolla hatch, foram colocados ali 349 pontos ali, de solda com adresivo estrutural, mais quatro pontos de solda fixa ali, rígidas, justamente para trazer mais rigidez ao veículo, menos torção, para que o sistema de suspensão possa ler a parte ali mais dinâmica, ele tenha menos torção, enfim, realmente favorece nessa questão do veículo, que eu quero mostrar os detalhes da parte traseira para vocês. Os detalhes da parte traseira, que para mim é uma das mais bonitas da parte desse carro, justamente por todo o design aqui mais esportivo, mais agressivo. Começa com um detalhe aqui com um refletor noturno, para ajudar na visibilidade. E vocês podem perceber que toda essa peça em Black Piano, ela contorna toda a parte do para-choque traseiro, com a pintura em Black Piano. Mas como o carro é preto, vai ficar muito sóbrio. Se ele fosse branco, vermelho ou cinza metálico, essa parte aqui traseira ia ficar bem aparentes. Saídas de ar aqui que são funcionais, três ponteiras de escapamento, talvez até para relembrar que é um carro com motorização três cilindros, e as três ponteiras também são funcionais. E aí você tem todos esses vincos que realmente ficam bem aparentes. Na caixaria de roda, você já percebe que ela é mais larga, justamente com todo esse desenho aerodinâmico aqui, na parte do modelo. As lanternas, elas saem da parte lateral, vindo até a tampa traseira, todo o sistema de iluminação em LED. E aí você perceba também todo esse detalhe aqui, harmonizando lá com o farol dianteiro, com toda essa moldura em Black Piano. E aqui vocês notem os vincos, que são bem aparentes aqui, contornando todo o carro. Até na parte do porta-malas e também na tampa traseira, que realmente se destaca. A inscrição GR Corolla, aqui o logo cromado, com detalhe ao centro, limpador do vidro traseiro, aquecedor, terceira lanterna de frenagem, aerofola integrado aqui também na cor do veículo. E ali o detalhe com antena Shark Free na parte do teto. Para fazer a abertura do porta-malas, chave presencial no bolso, apertou o botão aqui ao centro, você consegue fazer a abertura desse porta-malas, que é apenas de 260 litros. Mas a proposta no carro não é para a família, é para um track day, para um uso esportivo em final de semana, enfim. E a quinta roda, que no caso não é um step temporário, ela fica localizada aqui, em as alças que você pode prender, você está vendo até a marca da roda ali, que fica presa, que é aqui ó, uma quinta roda, com o mesmo perfil de pneu, a mesma roda forjada BBS, com pneus Advance, da marca Yokohama, e uma capa automotiva também, que já acompanha o modelo, para você estar cobrindo o carro ali, caso você não queira usar aí durante a semana. Aí você tem uns nichos na parte lateral aqui, você puxando aqui, você tem uns nichos aqui também para utilizar, a kit de ferramentas fica aqui mais acima, e a bateria é posicionada aqui atrás, como eu falei para vocês, por conta do coletor lá na frente, que é bem maior. O tampão traseiro, todo esse acabamento aqui em preto fosco, os detalhes com as alças, para que você puxa aqui, para fazer o fechamento do porta-malas, ele não tem câmera de ré, nem sensor de estacionamento traseiro, até porque foguete não engata marcha ré, como muitos dizem. O carro tem marcha ré, tá gente? Mas nessa questão aqui, ele não acompanha, porque realmente é um carro esportivo. Então eles não pensaram muito nessa questão, de câmera de ré, ou sensor de estacionamento traseiro. Mas na parte de segurança, ele conta com freios a disco nas quatro rodas, com ABS, com EBD e BAS, e sete airbags no total. São dois airbags frontais, de joelho para o motorista, laterais, e também cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros, começam pelo entre-eixos. São dois metros e sessenta e quatro centímetros de comprimento. Seis a menos do que o Corolla Sedan, que temos aqui no Brasil. É tanto, que eu nem coloquei um banco do motorista aqui todo para trás. O espaço aqui, realmente, ele é bem reduzido. Eu vou mostrar para vocês aqui, praticamente não sobra nem um dedo, como eu costumo mostrar para vocês. Mas a proposta do carro, realmente não é essa. É tanto que existe uma versão Moriso, que nem tem o banco traseiro, somente para uso esportivo. Portas revistas, tanto do lado do motorista e passageiro. Aqui você tem um porta-trecos, aqui do lado direito. Todo acabamento em black piano, uma tomada 12 volts, uma tomada USB do tipo C, para recarregar o celular. Traz mais comodidade para quem vem aqui atrás. Revestimento do banco aqui, ele é misto, com essa parte em couro mais lisa, os pontilhados vermelhos. E aqui ao centro, é um ultra-suede, segundo a Toyota do Brasil, o Brinalbe, com todo o acabamento aqui preto, e os pontilhados vermelhos. Não sei se vocês vão conseguir enxergar aí no vídeo. Teto, ele é preto, com as alças no teto, iluminação aqui em LED. Vou descer para mostrar para vocês aqui, os detalhes na fileira dos bancos traseiros. Você tem aqui, cinto de três pontos, encosto de cabeça para todos os ocupantes. Também descansa-braço, revestido em couro, com a opção aqui, com dois porta-copos, liso fixo, com a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo e direito, alerta de afivelamento de cinto de segurança para os três ocupantes aqui atrás. E também o detalhe, você puxa aqui, o banco é bipartido, 60 por 40. Então, você consegue descer os dois lados do banco para trazer algo que não caiba no porta-malas, se for o caso. Até porque, olha como fica a quinta roda, realmente o espaço aqui no porta-malas é bem limitado por conta disso. Praticamente um carro aí para uso de passeio, para falar a verdade. Todo detalhe aqui, na porta revestido em couro, bem macio ao toque, com a linha vermelha aparente. Aqui já é com plástico rígido cinza, os puxadores aqui são cinza metálico, essa peça aqui em black piano, com acionador do vidro elétrico, com a função auto-down, sobe com um toque só. Uma segunda opção aqui de porta-copos, ou latinha, e alto-falante, aqui na porta do Corolla. A sua chave é do tipo presencial, com a inscrição GR, do outro lado aqui, apenas a inscrição Toyota, com abertura referente aqui, alarme perimétrico e volumétrico, basta colocar a chave no bolso, ou na bolsa, ou colocar a mão aqui, entre a maçaneta, para que você possa fazer a abertura, aqui do Corolla GR, através da Smart Entry, que traz mais comodidade, eu vou mostrar os detalhes, na fileira dos bancos dianteiros a vocês. Somente aqui no banco do motorista, você tem essa alavanca com ajuste de altura. Aqui essa outra alavanca, já é ajuste, para inclinação das costas, para você deixar de acordo o seu conforto. Aqui você tem os passantes, aqui referente ao cinto de três pontos, caso você queira, a inscrição GR, assim como a inscrição aqui também no tapete, tem todo um camurço aqui, bem macio ao toque, a abertura do tanque de combustível, que é 50 litros, e aqui é um carro manual, de seis marchas, então você tem aqui os três pedais, aqui com todo esse detalhe, aqui com a parte em aço escovado, como vocês podem perceber. A abertura aqui do cofre do motor, e vamos entrar aqui para conhecer o interior do GR Corolla, que já está em funcionamento. Dispensa comentários esse ronco desse motor, né? Realmente, é um carro que surpreende nessa questão aí, de todo o acabamento esportivo que você tem no carro. Realmente pensado para o uso esportivo. Então você tem um painel aqui de 12.3 polegadas em TFT, realmente aqui tem todo o espaço para você estar utilizando aqui, que é bem avantajado, diferente de outros modelos, é tanto que na versão Sedan 2024, já conta com esse painel de 12.3. A multimídia é de 7 polegadas, com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio, todo o acabamento aqui em Black Piano, e a tela vocês percebam aqui, ela é bem pequena, ela é intuitiva ao toque, sim, tem uns botões aqui referente a home, botão com comando de som, de volume aqui ao lado, você pode mudar, ele é touchscreen na verdade, toda a parte com AM, FM aqui mais abaixo, e você volta aqui, você vai selecionando aqui para o lado, fone, a parte com descritivo de música, conexão via Bluetooth, para você fazer atendimento de telefone celular, via Bluetooth, as configurações aqui ao centro, que você consegue gerenciar o sistema de áudio, Bluetooth, Wi-Fi, parte aqui com dispositivos do veículo, enfim, mas parece uma multimídia que não foi tão desenvolvida, até porque o carro é para uso esportivo, talvez até por conta de homologação, enfim, mas não é o forte aqui do carro, a multimídia, mas sim toda a esportividade que o modelo traz, ar-condicionado aqui, ele é digital duas zonas, acabamento aqui em Black Piano, cinza metálico, ar quente, ar frio, você consegue colocar uma temperatura para o lado do motorista, uma outra temperatura para o lado do passageiro, aqui você desliga o ar-condicionado, reuso da ventilação no interior do veículo, ou a ventilação vinda de fora, onde você vai posicionar, e aqui o fluxo do ar-condicionado, que você consegue aumentar, ou diminuir, aquecedor do vidro traseiro para você utilizar, botando o start-stop para fazer ignição aqui no veículo, com a inscrição GR, lembrando que você tem que fazer a partida aqui, com o detalhe do pedal da embreagem acionado, senão ele não dá partida, aqui você tem todo o detalhe aqui, com a parte aqui em couro mais acima, com os pontilhados aqui vermelhos, e um porta-trecos aqui, essa é a versão de entrada, se fosse a versão Circuit, ele já teria aqui, recarregamento do celular por indução sem fio, sensor de ponto cego e tráfego cruzado, e também teria aqui na parte do para-brisas, a parte do head display, aí para você estar utilizando também, mas como essa é a versão de entrada, não tem, aqui você tem os detalhes aqui em Black Piano, também em cinza metálico, e a inscrição aqui ó, 0.67 de 99 unidades aqui no Brasil, aqui você tem as opções aqui do modo de drive né, que no caso são os modos de condução, Eco, Normal e Sport, então você tem essas opções, a Sport já fica com conta-giros lá mais acima, e aqui você tem o botão para ativar ou desativar o sistema de tráfego, alteração e estabilidade do modelo, aqui, câmbio manual, seis marchas apenas com opção de ré, tá gente, falei foguete não engasta a marcha ré, mas esse aqui tem marcha ré, viu, todo acabamento em couro aqui, freio de estacionamento, que é manual, até porque você pode estar usando o carro para poder optar pelo drift, e aqui a opção, como eu falei para vocês, a tração ela é integral, então você tem aqui, apertando ao centro, é 50 por 50, ele vai marcar ali ó, a opção track, se você colocar aqui, front para o lado esquerdo, ele vai marcar ali ó, 60 na roda dianteira, e 40 na roda traseira, se você colocar a rear aqui para o lado direito, você vai ter aqui a parte com 30 na roda dianteira, 70 na traseira, então você tem a opção aqui, para utilizar também, então você tem esses detalhes aqui, que realmente facilitam, de modo para selecionar aqui, bem fácil, todo acabamento aqui em black piano, dois porta trecos, essa parte aqui atrás, eu já mostrei o detalhe para vocês, revestimento do banco dianteiro, ele é misto, como eu falei para vocês, essa parte aqui em couro, aqui já é o tecido ultra suede, ele fica bem preso aqui, o banco ocupante no caso, porque realmente fica bem mais seguro, você não fica escapando no banco, por se tratar de um carro esportivo, a parte lateral aqui para trazer mais conforto, a parte aqui com as alças no teto, quebra sol com a opção do espelho, puxou, acende a iluminação em LED, tanto do lado do motorista, e do lado do passageiro, retrovisor não é do tipo fotocrômico, aqui você tem um alarme volumétrico, para você ativar ou desativar esse botão aqui, caso você queira deixar algo que se mova no interior do veículo, não vai disparar o alarme, e a iluminação aqui também em LED, a parte aqui com acabamento do painel, vocês notem que é a mesma parte do Corolla Sedan, que estamos acostumados no Brasil, forração de banco, parte da porta, idêntica, bem macio ao toque aqui, essa parte aqui com a costura aparente, o detalhe aqui com um black piano, referente aqui aos bancos traseiros do alarme, e também aqui ó, o acabamento do painel, bem macio ao toque, lembrando que esse carro é produzido no Japão, importado aqui para o Brasil, todo detalhe aqui em cinza metálico, altos falantes ali, referente ao sistema de som, e aqui você tem na porta do motorista, os quatro vidros aqui com a função Auto Down, sobe com o toque só, todos os colunos aqui são iluminados, trava dos vidros elétricos, trava das portas, regulagem elétrica aqui do retrovisor, não conta com rebatimento, somente você consegue ajustar internamente aqui para o lado esquerdo e direito, aqui na parte do painel, na parte do motorista, você tem aqui ajuste do facho do farol, para cima ou para baixo, de acordo ali, o peso que está no carro, enfim, assim você consegue ajustar, também aqui esse botão referente ao sistema Toyota Safety Sense, que você tem aqui, a parte do farol alto e baixo comutativo, ficou tudo escuro, não tem nenhum veículo à sua frente, ele mantém o farol alto, ficou claro, por ter algum veículo vindo na sua direção, ele vai colocar para o farol baixo, automaticamente, isso realmente favorece, e o botão Old Trip aqui para você mudando, ele vai mudando aqui as opções, da mesma forma como é no Corolla Sedan, aqui no Brasil, a sua direção é eletroassistida, com regulagem de altura, regulagem de profundidade, o volante, como vocês podem perceber aqui, ele é bem mais curtinho mesmo, para favorecer esse uso esportivo, a inscrição GR com esse detalhe aqui em cinza metálico, volante multifuncional, revestido em couro, com essas linhas aparentes aqui vermelhas, comandos de som, comandos de voz, atendimento de telefone celular, via Bluetooth, para você fazer a utilização, então você tem essa parte aqui também, para poder estar utilizando, aqui do outro lado, aqui mais abaixo, os comandos de som aqui, referente para passar as estações de rádio, ou a música que você está ouvindo, e aqui mais acima, faz parte referente ao sistema Toyota C6 Sense, que aqui você consegue ajustar, a parte com ACC, que é o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, então você seta a velocidade aqui, 100 km por hora, um exemplo, se o carro à sua frente diminuir a velocidade, ele vai se igualar à velocidade do carro, que está à frente, trazendo mais segurança, mais acima aqui, se você mantém ativo, esse botão aqui, faz parte da mudança de faixa involuntária, ou seja, se você não der seta para o lado esquerdo, ou direito, informando que está saindo da faixa de rodagem, ele vai te dar um alerta sonoro e visual, para que você, toma uma medida evasiva ali, e volte para a faixa de rodagem, e ele tem também assistente, de centralização em faixa, ou seja, ele vai corrigir a direção, para que você permaneça na faixa de rodagem, esse outro botão aqui, faz parte da pré-colisão, ele vai, no caso, identificar veículos, pedestres e também ciclistas, e se você mantém ativo, ele vai te dar um alerta sonoro e visual, também, em uma medida de risco, e se você não tomar uma medida evasiva, ele vai fazer a frenagem semi-autônoma, para evitar que você tenha uma colisão com o veículo, ou danos mais severos, realmente, é um sistema de segurança bem interessante, outra parte referente ao sistema de segurança, também, faz parte do sistema de oscilação, quando você está com sono ao volante, fadigado, você vai estar ali oscilando a direção, ele vai perceber, e vai te dar um alerta sonoro e visual, com uma xícara de café, informando, você pode causar um acidente com o veículo, se você continuar dirigindo ali, com o sono, realmente, bem interessante, todas essas questões aqui no modelo, já a parte do painel, como eu falei para vocês, é digital, de 12.3 polegadas, mesmo do Corolla Sedan, que estamos acostumados aqui no Brasil, só que com a diferença, toda essa parte mais esportiva, como vocês podem ver, o medidor aqui, da parte da pressão, do turbo intercooler do carro, medidor do arrefecimento do motor, trip A, trip B, odômetro total, aqui está na função esporte, aqui já do outro lado, referente ao tanque de combustível, que eu falei para vocês, 50 litros, referente ao sistema de tração, está marcando aqui, velocímetro digital e conta giros, aqui, você tem as setinhas aqui, que você vai colocando para o lado direito, posição 1, aí já mostra os indicadores aqui, do lado esquerdo, e também aqui, referente a força G, coloquei para o lado 2, aqui, ele já vai mudar ali, a parte com as informações, do lado esquerdo e direito, e para o lado 3, ou, eu seguro o ok aqui, como eu estou falando para vocês, e coloco para baixo, então ele vai mudando, toda essa parte também ali, ao centro, como vocês podem ver, se eu segurar aqui em configurações, o ok, aí ele já tem aqui, os ajustes referentes ao veículo, e aqui eu tenho as configurações, de medidor, que segurando o ok aqui, eu posso ajustar para vocês verem aqui, a questão aqui do painel, enfim, todas as configurações padrões aqui, e o tipo de medidor, que é uma parte que tem aqui também, se eu colocar esse aqui, ele fica com o arco aqui ao centro, se eu colocar mais acima, ele fica com toda essa parte, mais lisa, como eu estou mostrando, aqui para vocês, e agora eu vou abrir a porta aqui, para mostrar para vocês, o ronco do carro, realmente impressiona, esses foram os detalhes, que eu mostrei para vocês aqui, do GR Corolla, versão de entrada, Core 2024, eu vou deixar a ficha técnica, desse modelo, na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa, estar acompanhando lá depois, deixa aí nos comentários, o que você achou, desse modelo, muito obrigado, mais uma vez, por ter assistido, um vídeo, aqui no canal.